Cá estamos nós para mais um vídeo de rumores, hoje ligeiramente mais longo, uma vez que ontem não conseguimos partilhar, hoje fazemos uma análise dos dois dias e de todas as movimentações e rumores do mercado de transferências português. Analisamos a situação de Miles Villar, que tem os Leões a cobiçarem-no, assim como a Roma, vamos passar também por Itália para ver qual é que é o jogador do futebol clube do Porto que está a ser associado a um emblema transalpino, isto e muito mais no teu vídeo habitual de rumores, deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Uma nota especial para o Sorar, o jogo de futebol virtual que está a revolucionar a maneira como vemos o futebol, de tal forma que até os próprios atores principais do jogo já se rendem a esta plataforma. Convencido, nós estamos e já temos a equipa MTL pronta a competir, mesmo com o Piquet, se for preciso. Se quiser experimentar o jogo, utiliza o link na descrição ou no comentário principal e vais ter uma carta bónus após a tua quinta licitação no site. Pelo Benfica, quem decidiu falar foi o Pizzi, relativamente à saída de JJ, nós que também nos debruçámos sobre este tema e fizemos inclusivamente um vídeo, aconselho-te a ver-te e vou partilhá-lo aqui em cima no canto superior direito. Mas relativamente a notícias recentes sobre Pizzi, que está agora na Turquia, ele defende-se das acusações de que teria influência, juntamente com André Almeida e Rafa, nas saídas quer de Brunelage e Jorge Jesus. Não me sinto responsável pela saída de JJ, e se o médio agora a jogar na Turquia, garantindo ainda que só tenho coisas boas a dizer dele. Mas será mesmo assim? O internacional português diz que nunca criou um conflito no Benfica, admitindo que aceita todo o tipo de críticas, mas passaram dos limites nas acusações que lhe foram feitas. Dizerem que despeço treinadores é horrível. A verdade é que Pizzi merece elogios dos seus ex-técnicos, Rui Vitória e Bruno Lach. O primeiro diz que sorte terá o clube que o tem como jogador, tens uma categoria enorme e vais dar resposta nesta nova etapa, enquanto Lach diz que passou pelo mesmo com o mesmo conjunto de pessoas. Sobre a suposta confusão no balneário do dragão, Pizzi conta a sua versão. No dragão, só disse que devíamos dar muito mais para defender o símbolo que trazíamos ao peito. Campeões, será mesmo assim partilham desta visão sobre o facto? O que acham destas palavras de Pizzi? Vamos agora ao nome de Miles Villar, que tem dado a fazer correr muita tinta, uma vez que o Benfica há muito que tenta, sem sucesso, renovar-lhe o contrato. A verdade é que os encarnados estão na iminência de ver a sair, a custo zero, um jogador que contrataram aos belgas do Anderlec por pouco mais de 4 milhões e meio e somente por 90% do passe. Mas mais grave, as águias temem que o rival Sporting possa estar a estudar a contratação de Sevilar. Os leões estão atentos à situação do guardião também há algum tempo e é possível que venham a olhar para o jovem como um bom negócio, pois o segundo guardião dos Verde e Brancos é João Virgínia, também ele jovem, de 22 anos, mas que neste caso é português, mas que está em Alvalade, cedido pelo Everton e que provavelmente representará um negócio caro, sendo o regresso à Inglaterra o cenário mais provável. Olhando para estes dados, é possível que o Benfica ainda venha a tentar renovar com Sevilar, guarda-redes que tem a faca e o queijo na mão, podendo comprometer-se já livremente com o outro clube. Muito interessado também no guarda-redes está a Roma, que há pelo menos três meses tenta fechar a operação. A eventual ida de Sevilar para a Roma será a hipótese mais interessante para o Benfica, pois os italianos à luz das boas relações entre os dois clubes, embora possam levar o jogador a custo zero, estão disponíveis para encontrar uma compensação, pode eventualmente passar por uma pequena percentagem numa futura venda, para que os encarnados não fiquem completamente de mãos a abanar. A Roma teve igual procedimento quando em fevereiro contratou o médio de 16 anos, Mateo Ivkovic, aos croatas do Aiduk Split. O Flamengo está a sondar Elton Leite porque Paulo Sousa quer um novo guarda-redes, mas os valores pedidos pelos encarnados não foram vistos com bons olhos na equipa do FLA. Com apenas seis jogos esta temporada, Elton Leite perdeu espaço na baliza do Benfica e pode despedir-se da luz em breve, isto porque de acordo com a imprensa brasileira, o Flamengo está interessado na contratação do guarda-redes, o treinador Paulo Sousa quer um novo goleiro e o nome de Elton Leite terá sido colocado em cima da mesa. No entanto, não terá sido analisado com grande abertura por parte dos responsáveis brasileiros. Segundo alguns blocos afetos ao clube rubro-negro, o Benfica terá pedido 500 mil euros pelo empréstimo do guardião até junho do próximo ano. O valor não agradou aos brasileiros, mas o jogador não terá sido totalmente descartado, até porque não existiu qualquer negociação, apenas a apresentação dos valores por parte da equipa encarnada. No Sporting, Pote e Daniel Bragança estão de fora das opções de Rubén Amorim devido à lesão e sem data para regressar à equipa. Já João Palhinha faz hoje teste decisivo para ver se entra ou não nas contas do técnico. A verdade é que Nuno Santos, que saiu do clássico tocado, esse sim está recuperado. Muito se continua a debater sobre o interesse leonino no japonês Morita e agora é o jornal Record a dar conta que a direção açoriana já disputiu a oferta de 3,5 milhões de euros por Morita e o assunto terminou sem consenso. O principal investidor da SAD, Glenn Lau, está inclinado a aceitar a proposta leonina. Já o CEO Ismael Uzun não está disposto a vender por esses valores. Já o jornal O Jogo garante que os verdes e brancos pretendem colocar em cima da mesa uma proposta semelhante à que garantiu no último defeso a contratação de Manuel Lugarte. Ora então, um valor fixo acessível pela compra de uma percentagem do passe com possibilidade de pagamentos pré-definidos para reforçar essa titularidade ficando na mesma Santa Clara com uma parte de uma venda futura. No entanto, cerca de 1 milhão de euros ainda separa ambas as partes. O emblema leonino fez uma sondagem junto do Santa Clara e ficou a conhecer as condições para negociar das quais os açorianos não abdicam. 5 milhões de euros e 20% de uma futura venda. Os leões estão dispostos a chegar aos 4 para garantir um jogador já adaptado ao futebol português. Morita, internacional japonês de 26 anos, esteve a um passo do World City em janeiro e foi sondado antes pelo Fenerbahce, tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Os açorianos atravessam um período de dificuldades financeiras e pretendem assegurar rapidamente a venda, tal como o Sporting se quer antecipar e contratar o médio completo antes que apareça mais concorrência. E sabemos que estão aí à espreita, como por exemplo o Futebol Clube do Porto. E não esquecendo é que os açorianos têm em cima da mesa uma sondagem do futebol inglês que corresponde às exigências. Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em temas de mercado, dá conta na última sexta-feira que Nuno Mendes já terá assinado um contrato de longa duração com o PSG. O lateral português chegou ao Parque dos Príncipes no último verão, a título de empréstimo dos leões e o seu rendimento na capital francesa deixou dirigentes, adeptos e staff técnico deslumbrados. Agora tudo indica que o internacional português será jogador a título definitivo do líder da Liga A, apesar do PSG ter o desejo de negociar a cláusula de compra do jogador, avaliada em 40 milhões de euros, e pagar menos pela transferência. Dar conta que Nuno Mendes foi aposta do técnico Maurício Pochettino em 26 encontros, contabilizando até o momento duas assistências. Os alvos leoninos para o próximo defesa de mercado começam a estar reunidos, o meio campo com o Morita, principal alvo neste momento e que temos acompanhado todo o dossiê, e ou mais um jogador, não será o único setor do plantel leonino a ser reforçado no verão. Desde logo porque a contratação de um central destro para jogar no lado direito da linha defensiva A3 é objetivo desde o verão de 2020, ainda não foi concretizado, mas não vai passar deste mercado estival. Também para a direita, mas no ataque, vai haver reforço para o treinador Amorim. A saída de Sarabia, que está cedido pelo PSG, que lhe paga vencimento impossível para os leões, recorda-se mais de 3 milhões de euros limpos e que obrigam a um investimento de 6 terá de ser colmatada. Ou seja, além de Marcos Edwards contratado no último mercado de inverno, novo extremo é esperado para Amorim. Para a baliza também deve haver reforço um suplente para António Adan, como vimos, João Virgínia até é grada, mas cedido pelo Everton obriga a investimento. Considerado excessivo, na ordem dos 4 a 5 milhões de euros, como acabámos de ver, Miles Vilar pode mesmo encaixar que nem uma luva neste plantel. É através do nosso país irmão que veiculamos uma informação desportiva que para nós terá pouco grau de veracidade. Porque depois de uma passagem sem grande sucesso pelo Benfica, agora quem dá conta é Jorge Nicola, um dos repórteres brasileiros, de que Pedrinho, que se transferiu para o Shakhtar Donetsk por 20 milhões de euros, poderá estar a caminho do Futebol Clube do Porto. De acordo com o mesmo jornalista, os Azuis e Brancos já estarão em contactos avançados com o Will Dantas, o empresário do jogador que tem também algumas propostas do Palmeiras, de Abel Ferreira, bem como do São Paulo. Apesar de ter contrato com os ucranianos, até 2025, a atenção militar que faz sentir no país poderá antecipar a saída de Pedrinho, que até já regressou ao Brasil, com o Futebol Clube do Porto a perfilar-se como um dos possíveis destinos para o brasileiro prosseguir a carreira. Bola para vocês, campeões. O que acham? Pedrinho no Futebol Clube do Porto encaixaria? Seria uma mais-valia para o miolo de Sérgio Conceição? Excelentes notícias para Sérgio Conceição. Uma vez que a recente boa forma de Tony Martínez no Futebol Clube do Porto, carimbada com um bis na vitória dos Azuis e Brancos sobre Alásio, não tem passado despercebida ao lado de lá fora da fronteira e pode até terminar com uma chamada à seleção roja. O jornal espanhol A escreve na última quinta-feira que o avançado portista poderá ser a surpresa nos eleitos de Luiz Henrique para os próximos jogos particulares. A equipa técnica espanhola tem vindo a seguir o percurso do dia inteiro e Tony Martínez pode mesmo ser chamado para os particulares frente à Alemanha e Islândia, encontros em que Luiz Henrique quer experimentar novos jogadores. Tony Martínez, recorda-se, foi internacional espanhol nas categorias de sub-17, sub-18 e sub-19. Pedro Duarte já deixou o comando técnico da Académica. É assim o fim da linha para o treinador de 41 anos em Coimbra. Jalman, o mais recente reforço do Trofense, o extremo de 34 anos está de regresso ao ativo depois de ter representado o Farense na última temporada, ele que estava sem clube desde então. O Internacional Langolano junta-se à equipa de Francisco Chaló que ocupa o 15º posto da 2ª Liga Portuguesa. A imprensa italiana dá conta do interesse da Lazio na contratação de Vitinha no verão. Os italianos já terão inclusive a entrada em contacto com o empresário do médio, Jorge Mendes, para aferir das condições para se concretizar a transferência. O Internacional Sub-21 tem contrato até 2024 e uma cláusula de 40 milhões de euros. Segundo a notícia, até os supostamente 20 milhões exigidos pelos dragões assustaram os italianos. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.